Dentro da Hylux, ela movimentando o metido tudo, tudo Vidro e baçando ela, lançando a filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Hylux Ela movimentando o metido tudo, tudo Vidro e baçando ela, lançando a filela O pau torando e eu pegando ela Um pau torando dentro da Hilux Ela movimentado medido tuduz Vidro embaçando, ela rançando a filela Um pau torando e eu pegando ela Um pau torando dentro da Hilux Ela movimentando medido tuduz Vidro embaçando, ela rançando a filela Um pau torando e eu pegando ela Transcrição e Legendas Pedro Negri